Olha, o Asilo São Vicente de Paulo, aqui de Paranaguá, está precisando de doações para manter a qualidade de vida dos moradores, né? Fraudas geriátricas e caixas de leite são as principais necessidades do momento. Seu Jerônimo mora no Asilo São Vicente de Paulo há aproximadamente um ano. O ambiente acolhedor fez com que ele se sentisse em casa, até para tocar uma violinha. Com certeza, alegra a todos. Para que o local esteja sempre nas melhores condições para atender os idosos, há vários funcionários que trabalham 24 horas por dia no asilo. Desde parte administrativa, cozinheiras e profissionais de saúde. Aqui não é um depósito de idosos, né? Muitas pessoas pensam que, ah, eu vou colocar no asilo e estou tranquilo. Não é assim que funciona. Aqui a gente tem uma equipe com corpo técnico, né? Fisioterapeutas, enfermeiro, assistente social, para poder fazer todo o dia a dia desses idosos, poder dar qualidade de vida aos cuidadores, né? Que se revezam 24 horas, a gente tem as equipes, os turnos, né? Que se revezam para poder trazer qualidade de vida para esses idosos, né? Atualmente, são 42 idosos que vivem no asilo, sendo 26 femininos e 16 masculinos. De acordo com a direção do asilo São Vicente de Paulo, o custo para manter os trabalhos aqui no local é muito elevado durante todos os meses. E por isso, a população pode ajudar, seja em campanhas de doação diretas, eventos que são realizados aqui no asilo e também em doações em diversas comunidades católicas aqui da cidade de Paranaguá. Por isso, a gente faz as ações, né? Como bingos, como cafés, como pastel, como a feijoada também. Todo ano a gente tem a feijoada do asilo para poder recompor esses recursos. São idosos que têm qualidade de vida. Semanalmente, eles participam de passeios pela cidade, comem pastel no mercado municipal e aproveitam para caminhar no aeroparque. Essas são as atividades preferidas da dona do Sema, que se sente muito bem em morar no asilo. Para mim está sendo maravilhoso, porque eu morava sozinha, né? Fiquei muito doente, não podia mais me cuidar. Então, para mim, foi aqui, foi Deus que mandou essa vaca no asilo para mim. E eu sou muito grata por ser cuidada, né? Eu sou cuidada por todas, tenho consideração por todas. Todas me ajudam aqui, cuidam muito bem de mim. Sou muito grata. Hoje o asilo precisa principalmente de fraldas geriátricas, que são utilizadas cerca de 6 mil ao mês, e de caixas de leite, que são consumidos cerca de 50 litros por semana. A população pode ajudar participando das campanhas, ou então realizando doações pelo PIX, na chave e-mail, financeiroasvp.pegua.gmail.com que é a chave PIX da Caixa Econômica, também para fazer a arrecadação de doações para o asilo São Vicente de Paulo. Muito bem, né, gente? Toda ajuda é bem-vinda para esses maravilhosos que moram lá no asilo, né? E que precisam tanto do nosso carinho. Obrigado. Obrigado.